A CIDADE NO BRASIL 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 Por favor, faça um Scooby Doo, então Você vai se meter no escuro Pra lutar com fantasmas Como assim? Todos eles morrem lutando com o Homem-Aranha É o destino deles Sinto muito, garoto. Eu também. Não! Tem que ter algum outro jeito! Não tem. São um perigo para o nosso universo. Você não vai tirar isso de mim. Peter. Você está sofrendo. Você tem tudo o que você quer. Mas o mundo tenta fazer você escolher. É tudo culpa minha. Não dá para salvar todo mundo. O que está acontecendo? Estão começando a chegar. E eu não consigo impedir.